Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando esse vídeo no dia 20 de agosto de 2020. Vamos trabalhar com a disciplina de redes de computadores 2, curso de tecnologia que temos para a internet, UTF-PR, campus Guarapuava, Paraná. Bom, até o momento nós estamos trabalhando com o protocolo HTTP 1.1. Então esse é o nosso foco, estamos configurando aqui o servidor Apache, capturando alguns pacotes. Neste momento eu tenho aqui dois servidores web configurados, tenho o servidor web 2 e o servidor web 1. Nesse servidor web 1 eu tenho a página de guarapuava.gov.br e o servidor web 2 aqui a gente fez alguns subdomínios para o distrito de Entre Rios e esses subdomínios nós temos páginas ali para cada uma das colônias. Aqui já está o endereçamento pronto. Agora nós vamos fazer a configuração do servidor DNS. O interessante é que até aqui a gente não fez configuração de DNS. A gente começa agora a configurar o servidor DNS. DNS vamos fazer o seguinte, DNS raiz e DNS de Guarapuava. Digamos que nós estamos trabalhando aqui na prefeitura. Uma ilustração, um exemplo apenas. Então como exemplo aqui estou trabalhando com o domínio de guarapuava.gov.br e vou fazer um domínio para ele. Então etc. Nós já sabemos fazer essa configuração dos vídeos anteriores. e vamos fazer aqui o name.conf.local zone.guarapuava.gov.gov.br De maneira bem rápida aqui, só vamos fazer os sites funcionarem para a gente ver como funciona, como que eles vão se comportar. Salvei essa informação. Criar o arquivo db.guarapuava.gov.br Aqui nossa origem vai ser guarapuava.gov.gov.br Ttl 30 segundos aí. Arroba em soa. Root. O admin responde por esse domínio. Aqui o número CL. Os timers ainda não trabalhamos, só para preenchimento. Arroba em INS na máquina root. Root em A200.0.10 é o servidor de INS1. E aqui eu já posso delegar o subdomínio e endereçar a página web. Então vamos fazer a página web de Guarapuava. Página web de Guarapuava. Arroba em A200.0.20. E www.in.cname.arroba. E a filial já vou delegar. Dá para delegar já também. Vamos fazer... Vamos colocar a filial aqui. Perdão, filial não. É como se fosse uma filial, o subdomínio. Então entre rios. Em INS, root.entre rios. Root.entre rios. Em address, 200.0.11, que é o servidor de INS2. Não vou configurar o INS2 ainda. Vamos testar a ver se funciona a página de Guarapuava. Então vamos lá. Init.d.bind9.restart. Vamos ver se vai... Named.check.conf. Menos Z. Carregou aqui Guarapuava. Carregou. Beleza. Agora, outra configuração que eu preciso realizar aqui é o DNS cache. Preciso dizer para ele que o DNS 1 é o DNS raiz. Então vamos remover aqui. Barra etc. Bind.db.root. E vamos criar esse arquivo de novo. Então, tudo que for para a internet, INS, responsabilidade de root.guarapuava.pr.govd.root.guarapuava.in.a. Daí eu coloco o IP do servidor lá, que é 200.0.0.10. Salva. Também tem que editar o Optimus. Agora já fica mais prático, né? Named.conf.options para não acontecer aquele erro novamente. Lá de tentar colocar um DNSSEC. Aqui eu posso colocar aqui o No. Salvou essas duas configurações aqui. O DNS Cache já está operando. O DNS Cache já vai estar trabalhando aqui. O DNS Cache não precisa mais mexer, né? Então já está ok. Vamos testar, ver se o Guarapuava já responde. Então digue arroba 200.0.10.guarapuava.pr.gov.br. DNS. Eu pergunto se tem alguém respondendo por ele. Tem. É o root. Se alcançou ali, ele tem que aparecer o admin lá, que eu coloquei de diferente. Aqui, ó. Admin. É o e-mail do admin. Posso fazer essa consulta para o Cache. Vamos ver se o Cache está respondendo o DNS Cache. O endereço IP dele é 199.002. Vamos ver se o Cache já sabe responder essa informação. Sabe responder também. Será que se eu editar aqui, barra etc. Vamos configurar o notebook, ó. O notebook não está configurado ainda. Etc. Resolve.conf. Preciso configurar o DNS dele aqui. Vou colocar o DNS do Cache no lugar do 1.2701.1 que ele colocou automaticamente. Vamos colocar aqui 200. Não, perdão. 199.00.2. Salve essa informação. Já deve estar funcionando aqui o DIG, ó. Quero saber o DNS. Ver se responde. Respondeu. Beleza. Será que ele já responde por endereço IP? Address. Ó. O IP do servidor DNS do site de Guarapuava é o servidor 20, né. 200.0.20. Tem mais comandinhos aqui. Se eu quiser, posso dar até o ping, ó. Aí o ping já está funcionando. Posso fazer o host, o comandinho host também é interessante. Guarapuava. Host Guarapuava. Guarapuava está no endereço IP 200.0.20. Beleza. Já estamos mapeados aqui com o Guarapuava. Agora o meu problema está em perguntar qual que é o endereço IP, né. DIG entre rios.guarapuava.pr.gov.br. Quem que responde com autoridade para esse domínio? Quem que é o name server? Sem resposta. Sem resposta porque até tem a configuração DNS 1 lá, mas o DNS 2 não foi configurado ainda para trabalhar com o domínio de Entre Rios. Vamos lá. Vamos fazer o domínio Entre Rios. Mas antes eu quero acessar a página de Guarapuava, né. Antes eu esqueci de acessar aqui. www.guarapuava.pr.gov.br Está lá a página de Guarapuava.pr.gov.br. Esse aqui é o servidor Web1 que responde. Quero acessar por aqui também. Vamos ver se funciona. Então aqui www.guarapuava.gov.br Tenta buscar, não funciona. O que será que aconteceu? Vamos ver. Acho que a minha configuração ainda está incompleta. E realmente, tem que colocar o DNS Cache aqui para ele acessar. 199.0.2 Dá um OK aqui, um OK aqui. Agora atualizo. Agora eu tenho acesso direto lá. Vamos ver se funciona. Sempre é bom fazer um testezinho aqui, né. Vamos ver se funciona. Se a rede também está configurada. Ping em 199.0.1 Pingou. Vamos ver se ele pinga aqui o 2. Pingou também. Vou testar de novo aqui. Funcionou. Agora o PowerPr.gov.br. Muito bem. Agora vamos para o DNS 2. DNS 2. Vou puxar aqui um pouco mais para destaque. DNS 2. Fazer uma entrada de zona. Name de Conf Local. Aqui nós colocamos zone entre rios.guarapuava.pr.guarapuava.br.in type master file db.entre rios.guarapuava.pr.guarapuava.br. Agora eu faço o arquivo.br.guarapuava.br.guarapuava.br.guarapuava.br.com.br.br. .br.ttl aqui 30 segundos, só para ilustrar, arroba em soa root admin, agora eu posso colocar aqui o arroba em ns, root é a própria máquina, root in address 200.0.11 essa máquina, agora eu posso colocar o site, olha só, esse aqui é um glue record que ele aceita aquele domínio entre rios, tem um glue record no dns1 que aponta para ele, agora eu faço a seguinte configuração, arroba em a200.0.21 que é o servidor web 2, www.incname, perdão, incname arroba, já posso salvar essa configuração aqui e reiniciar o bind, checkconf-e, já tenho a informação aqui, carregou, sem erro nenhum na configuração, já posso fazer o teste aqui, links entre rios guarapuava pr.gov.br, página do distrito do entre rios, já está funcionando, aqui também deve funcionar, olha só, página do distrito do entre rios, muito bem, o que falta fazer? A página, acessar a página dos outros, dos outros subdomínios, muito fácil, só vir aqui no servidor dns, editar o arquivo e começar a adicionar os subdomínios, coloco aqui ó, caçamambaia em a200.0.21, funciona assim, funciona, mas eu posso fazer também isso aqui ó, é, jordãozinho, incname arroba, vitória, incname arroba, próximo cachoeira, incname arroba, socorro incname arroba, funciona aqui também? Também funciona, se eu deixar assim, vai funcionar todos, restarta o bind aqui para ver se vai dar certo, um name de cheque para verificar se... está ok, carregou, beleza, vamos testar, colônia samambaia, viram só? Agora é mais fácil, é só trocar o nome das colônias, vou colocar aqui colônia jordãozinho, funcionou também? colônia vitória, seja bem-vindo a colônia vitória, olha só, mais um domínio, cachoeira, cachoeira, entre rios, pé-guarapuá, 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 ok, deu certo, última, vamos testar, agora eu tenho o dns funcionando também, viram só, agora eu tenho a minha rede completa, dns web, não preciso mais ficar usando aquele arquivo hosts, fazer um teste aqui, ver se funciona por aqui também, colocar só uma página, colocar aqui página, vamos ver se modifica, vitória, ponto, ah, mas eu queria colocar o www, bom, se vocês quiserem colocar um www para cada colônia, não precisa fazer outra delegação dns ou fazer outro, outro arquivo, vocês podem fazer da maneira mais simples, editar o mesmo arquivo que está aqui, só vou arrumar aqui, e colocar assim, www.samambaia, claro, só para demonstrar para vocês verem aqui, óbvio que não vai funcionar, né, se eu colocar aqui www.vitoria.entrerios, não vai funcionar, error loading, não funciona, então só para deixar aqui para vocês verem que não funciona, esse domínio não funciona, então o que eu tenho que fazer no dns? Eu tenho que adicionar essas entradas, então vamos lá, samambaia em cnm, arroba, aqui está errado aqui em cima, só duplicar aqui, www.jordãozinho, www.vitória, www.cachoeira, isso aqui evita de eu ter que fazer mais um, mais uma entrada dns, né, mais uma delegação dns, se eu coloco ali também com o www, vai aceitar o mesmo servidor. Se eu colocar o www, vai ter mais um problema ainda, vou só demonstrar um domínio para vocês, tem que reiniciar o bind, vamos verificar se não deu erro, carregou, beleza, só mais um exemplo, note que vai dar erro de novo, ó, não há site aqui, né, ele avisou, ó, não há site aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no servidor Apache e fazer a seguinte configuração, nano, barra etc, sites, apache2, sites disponíveis, lá no colônia vitória, vou mudar só do colônia vitória e fazer isso aqui, ó, vou fazer um server alias, www. que ele vai aceitar, dar os dois domínios para o mesmo, para o mesmo servidor, eu tenho que dar um reload no Apache, pelo menos ali, para ele pegar essa informação nova, agora eu tento acessar aqui, ó, entenderam? Pessoal, obrigado pela atenção, até os próximos vídeos, até mais!